Olá meus caros, comentário aqui no canal Examinai Pro Brunge Recentemente bombou aí nos canais do Youtube A temática a respeito do Pelé Falou muito do rei do futebol Pelé Pelo fato dele estar com a sua saúde debilitada Já com 77 anos, com dificuldades para andar Se valendo ou necessitando de cadeira de rodas ou andador para se locomover E a maioria dos Youtubers começaram a falar a respeito deste fato Dizendo que seria a lei do retorno Que Pelé estaria pagando o que fez Em 2006 Quando rejeitou ver a sua filha que foi reconhecida na justiça Num leito de dor ou até mesmo de morte Já que ela estava nas últimas com a patologia do cancro ou do câncer E ela pediu para o pai Não queria nenhum bem, não queria nenhum patrimônio dele Mas simplesmente a presença dele nos últimos momentos de vida dela No entanto, ele não foi, não visitou Quando ela faleceu, não foi no velório, não foi no enterro Apenas levou lembranças para o de Cujos Que foram flores em nome da empresa De Pelé Você vai até conferir aí O que eu estou dizendo Exatamente Nesta página aqui Filha de Pelé Queria ver o pai no hospital Desmarido A data Dia 21 de 10 de Outubro de 2006 Essa era a filha do Pelé Sanda Arantes Que entrou na justiça em 1991 Para ser reconhecida como filha do rei E acabou ganhando Ela tinha 42 anos Era vereadora E estava Felizmente Portando dessa doença Do câncer Uma batalha judicial que durou 6 anos Em 1996 Ela foi reconhecida na justiça E 10 anos mais tarde Acabou falecendo Lá no Durante o dia Do velório A sobrinha do ex-jogador Do Pelé Disse que o tio ficou chateado Com o fato de Sanda ter procurado justiça Antes de ter se entendido com ele Ele queria que fosse resolvido Na fala Que não precisasse da justiça Daniele Que era o nome da sobrinha Ou é o nome da sobrinha do Pelé Latou também Que ele teria se afastado Por causa da repercussão Que a imprensa Deu ao caso Na época Maria Lúcia Irmã de Pelé Disse que houve Uma supervalorização Da história E que há detalhes Que passaram Despercebidos Chegou a dizer Durante o velório Que ele teria perdoado A filha Pela forma como O processo foi conduzido E que uma aproximação Entre os dois Seria inevitável De fato nos últimos anos Houve uma profanação Entre Sanda e a parte Da família de Pelé Afirmou ela Sanda e o marido Chegaram a participar De orações Pela libertação Do meio Irmão Edson Coe ou Choubi Dos Santos O Edinho Preso por associação Ao tráfico de drogas Ex-goleiro dos Santos Então O inteirinho da história É este Pelo menos que deu Na imprensa Que Pelé Reconheceu ela Como filha Que isso Já fazia parte Do seu carinho Por ela Que teria Se você for continuar A ler aí Essa matéria Visitado ela No mínimo Duas vezes É até Um pouco Desmentido Pelo marido Da Sandra Pois Segundo ele Só teria visto Mesmo no processo Pelé Ficou chateado Pelo fato De ela ter Recorrido à justiça Claro Por conta Da imprensa E aí Deve ter rolado Nos bastidores A questão Patrimonial Isso deixa Ele aumenta Os pais Muito aflitos E tal Só que Os pais Têm que pensar Muito bem Antes de fazer Seus filhos Em arcar Com as suas Consequências Por exemplo Recentemente Nós tivemos Neymar Neymar Teve um filho Novo Se não me equivoco Ele tinha 19 20 anos Assumiu a criança Ele fez Ele sabia E no caso Do Pelé Será que a mãe Dessa moça Não contou Olha Estou grávida De ti Essa filha Tem totalmente Chances de ser Sua filha Essa criança Que eu carrego No meu vento Tem muita Chance de ser Sua filha Por que Ele já não Assumiu De vez Até ela Aparece Realmente Um pouco Com ele Ou seria Alguma armação Ah Levou pra mim Ah Levou Mas também Ele deu condições Pra isto Ele Por conta Da sua omissão Fez com que Isso ocorresse E Ocorre Problemas Sérios De ordem Psíquica Ou de ordem Psicológica Na pessoa No filho Na filha Uma rejeição De um pai Não é fácil Superar Ou de uma mãe Eu passei Por esse caso Foi rejeitado Não é fácil Eu sei como é Que é os traumas E aí você Quer compensar Aquela frustração De não ter um pai Presente E às vezes Acaba Indo para a justiça Ou fazendo alguma besteira Ainda bem Que ela foi para a justiça Poderia ter feito Uma besteira Ou Matado o pai Ou Tem vários casos aí Que assim Que assim Sucedeu Ou até mesmo Se matado E Vai saber Se o câncer Que ela teve Não foi por conta Do sofrimento psicológico Que ela sofreu No passado Porque tudo é Exatamente Uma consequência É um somatório Existem as patologias Psicosomáticas Que vão Se acumulando Vão indo Vão indo E pode gerar câncer E não é a questão De não perdoar O pior É a pessoa Estar pronta Para perdoar E não receber o perdão E não ter o diálogo Isso é lamentável Só quem passa Por essa situação Sabe Ah tem que perdoar Tem que passar Uma borracha por cima Tem que esquecer Não é fácil Ainda mais Com mulheres Que são mais sensíveis São mais delicadas Essas questões De afeto De carinho Precisa Homens também Isso Não difere muito Mas eu entendo Que a mulher Às vezes Seja mais emotiva Eu não quero aqui Falar Que nem os Youtube Dizendo que seria Um castigo Do Pelé Estar nessa situação Porque isso É inerente A sua própria Vida Atual A sua fase Atual Ele está na Fase Da Velhice Ele é um ancião Praticamente Então Isso já é inerente Até o seu Próprio Estágio De vida Agora O fato é que Pessoas com a idade Dele Estão Super bem Da vida Pessoas com a idade Dele Que não tem os recursos Financeiros Que ele teve O que ele tem Não teve Ou não tiveram As chances De se cuidar Como ele teve De se cuidar Seu próprio corpo Pessoalmente Ainda mais Que foi um atleta Que lidou Com a educação Física E ainda tem Dinheiro Para cuidar Controlar A alimentação Controlar Exatamente O seu corpo Enfim E está Dessa forma Nós temos Jogadores Que Estão Até Com muita Mais idade Que o Pelé Estão Aí Muito bem O que Que acontece Meus caros Tudo Tem O seu Motivo Pode ser Isto Porque Quantos Jogadores Se eu não me equivoco Aí Aquele que foi O carrasco Entre aspas Do Brasil O uruguaio Não me recordo O nome dele Até poderia Aqui falar Mas Guigia Acho que Esse é o nome Não sei muito bem A pronúncia Ele Morreu Com mais de 80 anos Tantos outros Famosos Não tão famosos Assim Porque na época Não tinha tanta Fama Mas Foram Destaques De suas seleções E aí Está Pelé Na foto Com Vladimir Putin Da Rússia E Maradona Isso Foi No ano passado No sorteio Da Copa Aliás No sorteio Da Do agrupamento Da Copa Na Rússia Porque Agora Nós temos A notícia Que No último Domingo Pelé Passou Por cirurgia Na coluna E no fêmur E no joelho Então por isso Que ele está Impossibilitado Então Veja meus caros Tudo Tem que ser feito Realmente Com cuidado E com amor Recentemente Também Neymar 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 Hoje em dia É o cara Por conta Do jornalismo Se não tivesse O jornalismo Esportivo Nada Acontecia Essa é a Grave Verdade Agora Ao ponto De dizer Que ele não Seria um Crack Acho Isso Já até Muito Apelativo E também Sensacionalista Ao ponto De Criar Aí Uma falsa Impressão De que O Pelé Não foi um Grande Jogador Ele pode Ter sido Aí Um Fenômeno Grande Mas foi Teve seu destaque E muito Chegar a dizer Que Messi Ganhava Do Pelé Só que tem que ver Que o tempo Os tempos Eram outros Tem Coisas que Pelé Fez Que também Nem foram filmadas Se talvez Pelé Tivesse a preparação Que nem de Messi E tantos outros Jogadores Ele também Estaria Em destaque Então Só estou Dando Essa Pincelada Digamos assim Falando acerca disso Porque eu vi Já contestando isso Eu não estou Para defender Pelé Defender família dele Nada Eu só estou Para falar O que está Aí Na mídia Os Youtubers Sensacionalistas Nem trouxeram Essas informações Criaram Aí também Um pouco De factoide Apesar De que Essa Questão Com a filha dele Foi Realmente Comprovada Pelé Teve um problema Com os filhos Também com o Edding O goleiro do Santos Foi preso Por causa De drogas Porque é o seguinte Pelé Tem O Pelé E tem o Edson Arantes Do Nascimento Ou seja A fama Do Edson Arantes Do Nascimento Com o Pelé É muito mais maior Que o Edson Isso obviamente Que impediu Sufocou De ele ser a pessoa Que ele é Ou que O Edson é Então por causa Dessa fama Ele deve ter Desprezado os filhos Mesmo Não deveria ser feito Mas Só que Tem um vídeo No Youtube Eu gostaria De colocar Mas talvez Eu vou ser censurado Pelo próprio Youtube Que a filha Do Pelé Vai falar Do pai Numa apresentação Que o pai está E dizendo Que o Pelé Era gente boa Que havia uma diferença Entre o Pelé E o Edson Arantes Do Nascimento Que o Edson Arantes Do Nascimento Era um pai E Depois vem Essa no Leite Do Tudo a gente tem Que checar também Porque as vezes Tem muito sensacionalismo Por parte de jornalistas Que querem Procurar um furo aqui A colar A inventar E tal Pode ter sido Deve Exatamente Ter sido verdade Que ele não visitou Ela no Leite Do Agora Dizer que talvez Ele tenha A desamparar Totalmente Acho que não Até a A forma dele Reconhecer ela Foi Um pouco nobre Porque se nós Fomos para analisar Nós temos aí Tantos artistas Que estão Sendo levados Pela mídia São consagrados No mundo Que fizeram coisa Muito pior Que Pelé Eu gosto De rock'n'roll Adoro rock'n'roll Mas o que o Lobão Fez Para mim Não desce E o que ele Falou Tampouco O Lobão A mesma história Muito mais pior Obviamente Do Pelé O Lobão Foi preso Com drogas Lobão Daquela música Me chama Me chama E aí Teve um filho A mulher Claro Colocou Lobão Contra a parede Pedindo Pensão exorbitante E tal Eu acho Que isso aí É um erro Sim Que a justiça Deveria coibir isso Porque Acaba o pai Ficando Com uma Ogeriza Do filho Que não tem culpa Uma aversão Ao filho Que não tem culpa Do que a mãe Interesseira Quer fazer Eu achei Lamentável O Lobão Um cara Que se desculta Que estudou Que fazia Músicas brilhantes Não perceber isso Não fazer essa diferença Entre a mãe E o filho Que nasceu dele Que é semente dele E ele disse Que não queria saber De filho Que não tinha tempo Para filho E que a vida dele Não era feita Para filho Mais ou menos assim E todo mundo Coutua Lobão Lobão O crítico É um crítico musical Esteja De fato indignado Com toda a situação O filho Não tem culpa Alguma Pelo menos Nesse aspecto Pelé Foi Uma pessoa Mais Sábia Nesse sentido Eu posso aqui Citar vários Tá Nós temos O Romário Que fez o oposto Do Lobão Porque o Romário Também teve problemas Com O filho Não o filho Com a mãe do filho Que exigia pensão exorbitante Ele teve que dar Um apartamentão Lá em Copacabana E tal Mas ele apoia o filho Tanto é que o filho Tá jogando aqui Em Santa Catarina No Figueirense E ele vai ver O filho jogar O Romarinho Então o Romário Fez a diferença Fez a diferença E também o Romário Teve um pai presente Na vida dele Eu gostava muito Do pai dele Que faleceu Então Esses caras A gente tem que analisar Muito bem Porque a mídia Também faz Muita coisa Errada Agora do Lobão Eu vi ele mesmo Falar isto Eu não vi o Pelé Falar mal da filha dele Eu não vi o Romário Falar mal dos filhos dele Agora o Lobão Eu vi falar Isso não é pai Isso é um lixo humano Porque ah Eu não tive pai Ah porque eu não tive amor Ah porque eu não tive isso Eu não sei a história do Lobão Se ele teve família Ou não teve O que importa Filho é filho É coisa nossa O sangue do nosso sangue Osso dos nossos ossos Uma pessoa que rejeita Um filho Não tem amor Coisíssimo nenhum E piora O que está ocorrendo Aí recentemente Que um dito pastor Acabou matando Filho e enteado Com a anuência Da esposa Para dar Segundo Últimas informações Fama Para a igreja dele Para alavancar A popularidade Da Sua Deminação religiosa Olha a insanidade Isso então Foge de tudo É brincadeira Coitada das crianças Como é que um insano Um psicopata desse Fazer um absurdo desses Pobres anjos Crianças Indefesas Sendo mortas Vivas Carbonizadas Que mundo nós estamos Que insanidade Aí muitos Descem além do Pelé Mas o Pelé Não fez isso E aqui ele era pastor Sabia da Bíblia Sagrada Que diz lá Para não irritar Os seus filhos E muito menos Para tirá-los O ânimo Quanto mais Para matá-los Que parece que ofereceu Ao Deus Maloc Que era o que se fazia Na época Oferecia as crianças A esse Deus Para serem Sacrificadas Mortas Vivas Carbonizadas Mas que ele fez isso O Deus que ele serviu Da igreja Batista Vida e paz Era Exatamente Esse Deus Maloc Nada contra os fiéis Que lá estavam presentes Que não tem culpa Mas ele era o pastor Ele era o líder Dessa Vou chamar de seita Respeitos Que estavam lá Na boa fé Mas é lamentável Uma coisa dessa A inversão dos valores Totalmente É meus caros Isso Não se fala Ou quando se fala Fala pouco Ah porque é o Pelé O Pelé tem mais fama Olha o Pelé não matou ninguém Pelo menos que eu saiba Ele pode não ter sido Esse grande rei Que muitos dizem A mídia pode ter criado Mas ele foi Ele fez alguma coisa assim Ele foi campeão Puxa vida Foi campeão aí De duas copas De três copas 58, 62 58 parece que ele estava Na reserva 62, 70 Ele fez alguma coisa E lembrando Que ele não ganhava O que ganha hoje Um Neymar da vida Um mestre da vida Até O Romário Se eu não me equivoco Afirmou Foi favorável Ao projeto De dar Benefícios Aos Bicampeões Ou tricampeões Do passado Que ganhavam Um dinheiro irrisório Acho que um salário Olha lá Um salário mínimo Na época Que morreram realmente Na pobreza Enquanto que hoje Tivemos jogadores Que nunca foram campeão Só porque participaram Da seleção Então pôde de rico Todos de rico Aqui na cidade Por exemplo Teve um sujeito Que Estava jogando No clube Catarinense Foi para o Corinthians De São Paulo Do Corinthians Foi convocado Para a seleção Na época Do Mano Menezes Em 2010 E só pelo fato De ele estar lá No banco De reservas Jogando com Pelo menos Vendo o Neymar Que foi o primeiro jogo Que o Neymar Foi convocado Ele já ganhou destaque Ele já ganhou fama Notoriedade Não se deu bem No futebol Como goleiro Mas Você vai ver O patrimônio Que ele ganhou Com Esse factóide Diria Criado pela mídia Pela mídia paulista Pelo senhor Milton Neves Com parceiros Por trás Empresários daqui E tal Hoje em dia Ele nem está mais No futebol Está Muito bem de vida Como nós temos Jogadores Também Que eles mesmo Confessaram Porque esse daqui Da cidade Tentou uma carreira Mas não deu certo Agora teve jogadores Que confessaram Eu não me recordo Mais o nome dele Era do Botafogo Que foi para jogar Simplesmente Para ganhar dinheiro E ainda fizeram Uma parceria Com Pelo menos um Fez uma parceria Com o presidente Do clube Para que ele Não fosse Sacar Do clube Ficasse ao menos Na reserva Mas ganhando salário E tem vários Espertinhos desses Aí que Não jogo nada Fico na reserva E ganho Um dinheiro Bem considerável Para se manter Então nós temos que Parar e pensar Nesse sentido também Tá? Esse foi Mais um comentário Para o Bruno G Abraços E até a próxima E aí E aí E aí